Fala galera, sou o Zegamepliz aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal da nossa querida série de Sirius Skylines E bem galera, no último episódio eu construí o nosso novo distrito industrial e o Trevo aqui para começar a expandir a nossa cidade E eu já zoneei tudo aqui, esse é um distrito bacaninha, tá? Agora eu vou criar linha de metrô aqui, porque esses distritos aqui não funcionam sem metrô Aqui, 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 aqui e aqui Daí a gente só conecta aqui, ó, de boa Aí Vamos lá De boa Vamos lá Aí Daí a gente também dá uma puxadinha assim, ó Para poder conectar com a cidade, ó E a gente faz assim E aqui, ó Pera Não, ó, vamos fazer assim, ó Vamos fazer um negócio bem feito A linha vai sair dessa estação, ó Isso Isso Aí 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 Vai passar por debaixo das dúvidas Daí ela vai se conectar aqui, ó Daí ela volta Aqui Olha só E engenhoridade E engenhoridade Daí a gente faz assim, ó A gente só tem que esperar chegar a eletricidade em toda essa parte Daí eu construo Já interligo as linhas Daí já fica tudo tranquilo Vamos dar um superfest aqui A nossa cidade é muito grande A nossa cidade é muito grande Muito grande Galera, eu estava pensando Lançou o mapa da Europa Esse é o episódio 13 E eu acho que Daqui a pouco Ainda tem bastante coisas para fazer, tá? Eu não sei o que vocês querem Se vocês gostariam de ter apenas até o episódio 20 De eu construir uma série nova no mapa da Europa Ou trocar a série, né? Fazer outra Não sei É vocês que sabem Se vocês deixam aí nos comentários O que vocês querem para essa série Vai, agora eu só preciso aqui, ó Se chegar a energia aqui Eu já construo a linha do metrô Tem semáforo? Aqui não pode ter semáforo Nem aqui Aí Vamos lá Não precisa parar Carro burro, meu Incrível 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 Bom, esse trevo é bem complicadinho, hein Eu não conseguiria fazer ele, não Mas Bem complicadinho Ó Já está dando um trânsito caótico aqui, né? Ai, ai, ai Vamos lá Sem semáforo Vamos lá Por aqui Vamos lá Inteligência artificial Please Os carros gostam desse lugar, né? Espera aí Espera aí Eu não vamos Vou tentar reformar esse negócio aqui Vamos deixar só para eles o negócio Pronto Chegou a eletricidade Chegou a eletricidade Chegou a eletricidade Daí agora nós vamos conseguir o mesmo Pronto Pronto E ela vai passar assim 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 Vamo lá 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 aqui, 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 aqui e aqui, pronto, tá feito o nosso metrozinho, tá feito, tá feito, eu acho que eu vou conseguir alguns escritórios, exatamente, vou conseguir alguns escritórios por aqui, porque a cidade não tem nenhum escritório, então, vamos dar uma chance pra ele, nossa, eles vão ficar num lugar bem ruim, mas eu não tô saindo com eles, não tô nem ali, ó, tá certo, vamos lá, vamos lá, escritório, vamos lá, vamos ver se vai dar certo, eu não vou construir muito escritório, tá, sei lá, ele não sufre muita demanda, não, é porque a gente que trabalha nele, deixa eu ver como estão os níveis, tá tudo bem valorizado, é boa, tá bom, aqui, não, aí, e a indústria desse lado continua fraca, o que você quer aí, indústria, você tem trinta de carga, não deve ser trinta de carga, porque aqui tem trinta de carga, ai, 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 deixa eu conseguir o tempo de carga desse lado, Espera! Pronto! Vamos lá, fazer a super ponte. Nossa, eu devia fazer essas pontes aqui, acho muito feio. Vamos lá. Pronto, está construído. Está construído. Caramba, meu. Como gostou disso aqui. Pior que é só para poder usar a ponte. Espera aí que você não quer pegar. Já que é para usar a ponte, a gente faz o seguinte. A gente puxa uma rodovia. Ae. Não, vai. Vamos. Por que você não quer, amigo? Por que? Vamos lá. Saindo daqui. Ae. Nossa, vai ficar um negócio feio pra caramba. Ae. Vamos lá. Ae. Vamos lá. Pode ser o bar. Ah, não acredito que o metrô vai atrapalhar. O metrô aqui é tão bacana. Sem sem semáforo, por favor. Boa. Espera aí, espera aí. Já muda o número. Vamos lá. Vamos ver. Ai, 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 ai. Agora vai faltar água. O metrô. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, é sério que tá visto? Eu construí um negócio no último vídeo. É do seu novo distrito. Se constrói aqui e esgoto aqui. Ae para ver se a gente consegue dar uma aluc molt cada na corrente dos rios ali. Criar barra no caio de juros, ó, o rio não anda aqui no mar, nem monta ele aqui, ó, ele é um rio aqui, ó, aqui ele tem correm peso, ó, vem passando barquinho, eu não ligo, né, parece que os escritórios aqui deram conta da situação, deram conta, ó. E eu acho que eu vou construir uma saída da via expressa desse lado, pra quem é visitante mesmo, não precisa passar pelo centro da cidade ou pelo trevo, né, daí eu também já construo uma zona de comércio. Aê, agora aqui, aê, pronto, eu acho bacana que ele planta uma árvore já, né, ele é amigo do mundo, amigo do mundo. E aí, aí, a gente faz, mais ou menos, como que eu fiz aquele esquema, pra entranas em lugares separados. Deixa eu puxar a avenida principal, pra eu poder fazer a zona comercial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, aí, daí aqui a gente puxa uma ruazinha, uma ruazinha, uma outra rua, aqui, aqui vai ser a vermelha, mesmo que contrarie meus princípios de onde conspira a vermelha, daí eu jogo essa saída aqui, para ser usada por aqui, e sai, aí pronto, daí eu puxo a água, a agulha, aí, aí, já chegou a água, não, vamos lá, a gente vai construir o comércio aqui, não, pera, aí, aqui, caramba, aí, pelo descão certo, vai dar para aliviar um pouco o trânsito daquele outro lado, vai dar para aliviar, eu já disse quantas vezes que não ia ficar com esse mapa, o cara, vamos lá, acelera, aqui também não precisa, vamos lá, acelera, e isso a gente vai conseguindo aliviar um pouco do trânsito, porque os carros podem entrar por aqui, porque normalmente é quem mora na cidade, né, desse lado, então, de boa, e é um bairro bacaninho, bairro bacaninho, tá de boa, tudo, só isso, né, tipo, tá meio estranho, tá meio estranho, eu construo uma pra cá daqui a pouco, né, fica tudo de boa, vamos, constrói, nem parece que tá no ultra rápido, ó, normal, tá estranho, hein, tempo do jogo tá estranho, vamos pegar a motinha, é, tá estranho pra caramba isso aqui, é, porque é rua, vamos ver, ei, tá estranho mesmo, ó, ó, os trens, vamos ver os trem, o trem é rápido pra caramba, ó, esse aqui, sei lá, é, ó, do terceiro, do centro já não tá tudo muito diferente, e o comércio desse lado não tá crescendo, tem que colocar serviços, serviços, colocar um pequeno crematório, deixa eu ver, então, uma clínica aqui, tá pegando bastante do bairro, uma clínica, não vou colocar o tal não, e aí, bombeiro, 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 aí, polícia, acho que não precisa, talvez eu ponha, é, eu vou pôr, só pra eles falarem aqui, não tem motivo pra reclamar, tá, parques, 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 ó, já deu uma melhorada, vou colocar uns parques, aí, a gente vai acertar a região, vamos lá, é, já apertou as coisas aqui, vou colocar mais um parquinho, um pouquinho discretamente, aí, aqui no campo, aí, eles colocam aqui, 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 ó, já pega esse lado, põe outro aqui, aqui, aí, põe um aqui, aí, todo mundo feliz, aí, Aqui um parquezinho, um parquezinho, não sei se estão ligados, cara, estão não, agora estão, peraí que demora para a minha vez chegar, ae. Caramba, o trânsito está, já está tendo hardcore extremo, zonear tudo aqui já de uma vez, para ninguém ficar reclamando, aqui, bonitinho, ae, 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 conseguimos dar uma melhoradinha ae, na situação da nossa cidade, tá, só vendo como fica a situação do horário, tá bom, tá bom, é aqui tem que ser a beleza mesmo, E aí, vamos colocar um parque ali, e eu vou colocar um parque ali, queiram eles ou não, assim ó, daí a partir daqui a gente já também começa a continuar a nossa expansão de diagonais, E aí, vamos lá, 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 vamos Vou colocar mais um parque aqui Tudo normalzinho Que vida boa, a cidade tem um parque em Cabo Espino Bom galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Respondam aí nos comentários se vocês querem ou não Que continue depois que a cidade ficar grandinha Depois do episódio 20 mais ou menos assim É isso, obrigado Até a próxima e fiquem bem